E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje, como um típico mineiro, nós viemos com uma receita que é maravilhosa, que é um acompanhamento com verdura, com torresmo. É o típico angu, uma angua mineira. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu comentário, que é muito importante pra gente, e também a sua sugestão de receita. E também nos seguir nas nossas páginas no Facebook, Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, pra iniciarmos a nossa receita, nós temos aqui sete colheres cheias de fubá, água pra gente dissolver esse fubá, sal a gosto, e também deixamos uma panela já com água fervente, que nós vamos estar utilizando também. Já vamos deixar ela destampada. Agora, nós vamos colocar todo o fubá nessa vasilha, ó. Porque aqui nós vamos dissolver em água pra não empelotar quando estivermos cozinhando. Aqui eu acho que vai ser mais rápido, sem fazer bagunça. Vamos lá. Isso aí. Agora, vamos colocar água, ó. Uma água suficiente aqui, deve estar uns 300 ml de água. Vamos colocar... Aqui, ó. Podemos ver que está grossinho ainda. Então vamos colocar mais água. Então aqui, ó. Aqui nós vamos estar usando uns 400 ml de água. Agora nós vamos dissolver bem, ó. Aqui, nós já estamos com a... Já estamos com a nossa panela ao fogo. Já vamos aqui, ó. Uma pitada de sal, pra ela dar um temperinho. Ok? Vamos misturar. E agora, nós vamos colocá-la na panela. E agora nós vamos mexer pra não empelotar, ó. Vamos lá. Nossa panela está em fogo alto. Agora aqui nós vamos mexer. Deixar cozinhando. Aqui vai levar uns 20 a 25 minutos até o nosso angozinho ficar pronto. O nosso angozinho é mineira. O orgulho de ser mineiro. Então vamos lá. Então, pessoal, observem que o nosso... O nosso angu, ele já começou a engrossar. Olha aqui. Que maravilha. Agora nós vamos deixá-lo começar a levantar a fervura, começar a cozinhar. Aí nós vamos começar mexendo pra não deixar agarrar o fundo. Mas agora nós vamos deixar ele aqui cozinhando. Aí nós vamos tampar. Por quê? Porque ele levanta a borbolha e também ela respinga muito. Então pra não ficar respingando, sujando o nosso fogão. Então nós vamos tampar. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passados os 25 minutos, observem a consistência do nosso angozinho. Eu criei ele mais molinho. Olha aqui. Eu criei ele durinho. Agora é um acompanhamento pra aquele franguinho com quiabo, com aquele... com aquela couve, com torresminho, com aquela mostarda. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Olha que maravilha. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Esse angozinho à mineira é uma maravilha. É um acompanhamento maravilhoso pra aquela carninha com... aquela carninha cozida, com angozinho, aquele... aquela couve, com aquele torresminho, aquele frango com quiabo. É uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ah! E não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter e você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, inscreva-se, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos e deixe seu comentário que isso é muito importante pra gente. Aí sim, muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto